Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje fazem 2 anos do Fifi com Farofa E a melhor forma de comemorar o aniversário dela é roletando com a Fifi Mas e aí, você já roletou no kit Razer Chroma? Ainda não? Cara, você tá perdendo tempo Ainda faltam 7 dias pra poder terminar o evento E você pode comprar o PIN com o Zé Loco Gamer Mas presta bem atenção galera, você não vai comprar a ZP Você vai no site do Crossfire, você com um PIN Vai digitar o PIN e vai comprar as caixas do kit Razer Você não vai comprar a ZP, você vai comprar o kit Razer Se você colocar o seu PIN lá, não vai o ZP pra sua conta Vai as caixas do kit Razer, é bom ficar ligado E aproveitando o gancho da mega promoção kit Razer Chroma A gente vai roletar 150 caixas no kit Razer Chroma 1 E 150 caixas no kit Razer Chroma 2 E o Team Fifi não tá fraco não galera Vocês podem ver aqui a camisa Fifi Kills Que vem diretamente da loja Virali Que vocês podem encontrar o link na descrição Quem puder dar uma clicada lá pra conferir Tem camisa da Fifi, tem a camisa do Martinez E tem camisa também de Crossfire Então sem mais enrolation, bora roletar Então galera, tem uns 150 caixas de cada É super possível você comprar as caixas Razer Até porque um pombinho me disse E eu também tô vendo a galera ganhando as armas de mercado negro no lobby E pelo que eu tô vendo, tá bem fácil de ganhar Então hoje vamos roletar exclusivamente, puramente e simplesmente com a Fifi Que é aquela monstra do mercado negro E vamos ver se hoje ela tá inspirada, né não Fifi? Então vamos lá, primeira caixa, hein Vamos ganhar logo de cara Só que não Nossa, eu vi uma granada Razer ali, pensei que tinha ganho a granada Galera, o macete é bem simples Primeiro você roleta no toquinho Depois você roleta lá no final E agora galera, vocês não podem errar o pé do bicho Pé do bicho Errei o pé do bicho Ó, viu? Se eu acerto o pé do bicho Eu ia ganhar a arma Ó, toquinho Agora roleta até o final E agora eu não pede o bicho Não posso errar o pé do bicho Posso errar o pé do bicho Era um pouquinho mais pra frente, cara Acertar o pé do bicho com a Fifi é osso Vamos lá Lembrando que a mega promoção da Razer Faltam sete dias pra terminar Agora é o pé do bicho E você pode adquirir seu Pink ZP com o Zeloco Gamer Se você tiver alguma dúvida Vai tá o TS dele na descrição Vai tá o WhatsApp dele na descrição Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? Já foi a primeira, hein? Marineide? Marineide, galera Pra quem não sabe A Marineide está passando mal Ela está com dor de rabiga Né? Então ela tá deitada Ah tá, Marina 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 tá deitada ali Tá com o problema da rabiga E aí já foi Ai Marina Já foi a DZ Herzer Já tem a DZ na bag E se ganhar o kit completo Ainda ganha uma granada E também, se eu não me engano O cartão postado a Razer Permanente Então galera Já foi a primeira arma Então a Fifi 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 is back Né? Já ganhou aí com 14 caixas Já ganhou a Desert Razer Então vamos lá Cara, dessa caixa aí Nossa, se bem que todas as armas São lindas demais, mano Mas dessa caixa aí Cairia muito bem Se viesse AK AK Razer É muito linda Machado pra mim nem tanto, né? Até porque eu não Não jogo muito de faca Aí! Ganhei! Machado! Cabei de falar que eu não queria machado Machado tá bom pro Raikinho Que o Raikinho adora jogar de machado Raikinho adora jogar de machado E ganhei o machado E ganhei também a Desert Falta só mais um Pra fechar o kit, tá? Aí eu vou ganhar a suprosinha Então galera Como vocês podem ver A Fifi Fifi Que hoje completa 2 anos de Fifi com farofa Já ganhou a Desert E o Machado Agora falta ganhar a AK Fifi 120 caixas Pra você ganhar a AK 120 caixas Filho Eu só quero só a AK Cara A rodada especial Mano Fifi Olha pra mim Fifi Pelo amor de Deus Acerta O pé do bicho Vai Fifi Acerta Não pode errar o pé do bicho Cara Passou Passou não Fifi Meu Deus Cara Sabe contar não Cara Ó Toquinho Ganhei Machado de novo Machado na 98 90 na AK Caralho Fifi tá Fifi tá como Fifi voltou Fifi's back hein galera Fifi's back Fico farofa Vem Quero mais Ixi Roletei sem querer Então galera Só lembrando que Faltam Restam né Apenas Sete dias Uma semaninha Pra você Comprar As suas caixas Razer Né Ela tá disponível Lá no site da Z8 Mas você pode Comprar o pin Do ZP Com o Zloko Game Porque o Zloko Game É o bichão mesmo Tá bom Tá bom Foram três armas Em 150 caixas Nossa Minha mão já tá doendo Aqui A caixa Razer 1 Já foi com três armas Ficou faltando Apenas a AK Que era a principal Arma que eu queria Mas porém Contudo Todavia A gente pode tentar Numa próxima oportunidade Vamos dar uma olhada Aqui no que Nós Adquirimos E aí Três armas Beleza Agora vamos Reletar no Kit Razer 2 Então galera Seguindo aquele Fluxo maravilhoso Né Estou aqui de novo Novamente Outra vez com a Fifi Né E vamos roletar Na caixa Razer 2 Então ó Já foram 20 Agora 25 caixas 25 caixas Nenhuma arma ainda Na caixa 1 Tivemos mais sorte Por enquanto Mas ainda faltam 124 caixas Lembrando que Você ainda pode Adquirir As caixas Do Kit Razer No site Da Z8 Você pode também Adquirir O pin de CP Com o Zloko Gamer E lá no site Da Z8 Colocar o pin No ZP lá E pegar Essas caixas De mercado negro Do Kit Razer 1 ou 2 Sinceramente Eu sou apaixonado Pelo Kit Razer 1 Porém O Kit Razer 2 Tem a WM Né A WM Razer Que também é um Uma WM Super Rara Tô na dúvida Entre a WM E a M14 Qual vocês acham melhor Galera A M14 Ou a WM Eu acho melhor A que eu ganhar Porque se eu não ganhar Como é que você Como é que eu vou falar Que é melhor Se eu não joguei Vem A WM Ha 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 Mulher Que filho Do cacete E o planeta Caralho A WM Agora Pofa Tem mais Essa caixa aqui Tem mais Essa caixa Tem 4 armas Tem a WM Tem a PA Tem a Colt E tem A M14 Pô Pra mim Já baixa ganhar Não M4 não tem Mas Mais perto da M4 É a M14 E é ela que eu quero Como eu ganhei O Machado Rizicroma Eu Vou dar uma gravada No Raikinho Jogando De Machado Agora Pé do bicho Galera Acertei o pé do bicho Acertei o pé do bicho Acertei o pé do bicho Vem o que Acertei o pé do bicho Vem o que Vem a PA Rizicroma É uma PA Muito rara Que serve pra ir Não vou falar nada Galera Estamos mantendo O padrão aqui Faltam 100 caixas Não pô cara Só a felicidade É ganhar A felicidade É ganhar uma arma Independente de qual seja Pode ser uma arma De mercado negro De GP Meu coração parou Meu coração parou Você chegou me deixando assim Com Fifi Na minha mão A Fifi gritou Parece Sim sim Acordei Eu ganhei a PA A WM E agora A M14 Vem Fifi M14 Fechar 3 armas De cada caixa Tá ótimo Galera Pra você que não é nód Adquiriu seu kit Razer É muito fácil Só você entrar no site Da Z8 Falta uns 7 dias Pra acabar Essa mega promoção Da Rixit Você pode ir lá Rescatar seu pin Do ZP Com o Zé Loco Gamer Entrar no site Da Z8 E comprar Suas caixas Kit Razer Você pode comprar A caixa Kit Razer 1 Ou a Kit Razer Chroma 2 Mas Porém Contudo E tritando Todavia Você não vai comprar ZP Galera Você vai adquirir Apenas as caixas Tá Esse é um detalhe Muito importante Você não vai ganhar A caixa E o ZP Você vai ganhar Somente as caixas Beleza Então Fica ligado E galera Hoje é dia 2 De janeiro De 2019 Gostaria de desejar A vocês todos Um Feliz ano novo Né Que esse ano De 2019 Seja o melhor ano De suas vidas Né E daqui a Dois dias Teremos também O aniversário De 53 anos Da Marina Marina Que tá completando Aí 53 anos Não é não? É quanto? Qual? 53 anos Tem 63 O tempo passa rápido Minha jovem Não galera Sem brincadeira Né Depois de amanhã Sexta-feira É aniversário De Marina Entendeu? Se vocês puderem Deixar um feliz Aniversário Pra ela aí Nos comentários Né Será muito Bem-vindo Bem gratificante Porque Marina Como vocês sabem É uma pessoa Muito especial Na minha vida E a Fifi Foram 5 armas Deixa eu mostrar Para vocês Aqui como está O Kit Razer Chroma Aqui ó A pá Dois machados A WM E a Desert Tá bom O que mais? É isso aí galera Ficamos por aqui A Fifi A Fifi Com Farofa Que hoje Completam Dois anos Né Acabou de Voltar Com força total Ganhando aí 5 armas De Mercado Negro Kit Razer Chroma Pra você Que ainda não adquiriu O Kit Razer Chroma É muito fácil Você vai lá Comprar o pin de zp Com o zeloco gamer Vai lá Pega esse pin Joga no site Da z8 E lembrando galera Você não estará comprando zp Você estará comprando As caixas Razer Chroma Beleza? Então é isso aí galera Rafael Martinez aqui Até o próximo vídeo Valeu Fui Fala aí galera Se você é fã de Crossfire E seguidor no meu canal Eu tenho uma novidade pra você Agora você pode adquirir Itens de Crossfire E Rafael Martinez Num só lugar A loja Virale É só você digitar www.virale.com.br Na aba Todos os temas Você seleciona Martinez Que lá você vai encontrar Diversas camisas Tem feminino Masculino E também infantil E pra você que mora no Acre Meu amigo Não se preocupe Pois a Virale Entrega em todos os lugares Do Brasil Camisas personalizadas Martinez É na Virale Mas se você quer botar Cash para jogos De um revendedor Autorizado e super de confiança O lugar certo É Zé Loco Gamer O cara vem de cash De Crossfire Point Blank Zula LoL Level Up Steam Gift Card E muito mais meu parceiro Então tá esperando o que? Aqui embaixo na descrição Está todos os detalhes Vamos lá Tchau Obrigado.